Oi meus amores, tudo bem com vocês? Posso contar uma história? Uma história verdadeira da minha vida? Bom, em 2014 eu tive que pausar o meu ateliê de peças, ou seja, o ateliê que eu vendia e atendia todos os meus clientes. E essa pausa, ela foi super necessária para eu poder crescer, me desenvolver, evoluir como profissional e também me tornar psicóloga. E hoje, no ano de 2023, abril de 2023, eu estou criando a minha marca Karol & Co. E essa marca, ela representa muito para mim, porque ela faz um resgate do começo da minha história com a costura criativa. Então, é o motivo pelo qual eu comecei. Então, essa seria apenas a apresentação de mais uma aula da comunidade Ateliê Expert, que na verdade é, mas é apenas o compartilhamento de tudo que eu tenho feito dentro da minha marca com os meus alunos da minha comunidade. Então, nessa aula, todos os meus alunos vão aprender também uma partezinha da Karol & Co, que é a minha marca, é o meu amor, é o meu motivo pelo qual eu comecei. E aí você, que está aí com o seu projeto pausado, já vem comigo nessa. Vamos recomeçar essa marca do zero e fazer com um propósito novo, um rebranding, um resgate dessa marca que você tinha, mas que você, de repente, ficou um pouco desanimada. Então, vem comigo. Dentro da comunidade, já existem várias aulas disponíveis com acesso imediato. E todas as aulas são editadas com material em PDF para você usufruir dos benefícios de ser assinante. E esta peça vai ser um produto exclusivo do meu site, mas que eu vou compartilhar com todos os meus alunos. Olha que encanto que ficou os detalhes dessa peça. Então, se você também quer ser minha aluna, toque no botão Saiba Mais, ou na descrição desse vídeo, ou no link da bio do meu Instagram, e fique na lista de espera que toda vez que eu tiver uma turma nova, você vai ser avisada. Um beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho